Como José Teve um sonho e contou Você pode sonhar E Deus vai cumprir Mesmo em prisão Ele não desistiu Esperou a promessa Deus a porta abriu Deus vai fazer O que você sonha Pois os sonhos de Deus Ninguém pode buscar O sol e a lua Vão te obedecer Toda autoridade Estará com você Deus vai Realizar os teus sonhos Mesmo em tempo de ceira Muita chuva terá Você Agora está no deserto Mas eu sei que está perto Na sua bênção Chega A vontade de Deus Ninguém pode frustrar Nossos sonhos Nossos sonhos Vai realizar Não desista Jamais Faça a promessa Jesus Que esperou Deus agir E vencer Através Através Deus Deus vai Realizar os teus sonhos Realizar os teus sonhos Não desistir Não desistir Não desistir Não desistir Faça a promessa Deus Que esperou Deus agir Deus agir E vencer Através Através da fé Através Através da fé mitochondria Eu amo Aplicação Surt cook p m pandав cultura p teus p